Música 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 Fala galera, bem vindos Pra mais um pouco de Dark Souls Aqui, porque pouco, porque Tá acabando o jogo galera Estamos aqui já No Castle Lothric Eu não escrevei ontem Não tenho o primeiro dia pra jogar de boa Quietinho aqui, aí eu acabei Avançando bastante no jogo Eu A gente passou lá das catacumbas Catacumbas não é da dungeon A gente matou o Vorn A gente matou na verdade O Aldrich, matou o Vorn E aí Viemos pro Castle Lothric aqui Matamos a dançarina do Vale Boreal E aí estamos aqui em Castle Lothric Já tô com a cara no boss aqui Mas eu acho que eu não vou no boss agora Agora tem um pedaço do Castle Lothric pra Pra explorar ainda É isso que eu vou fazer E eu vou também Fazer uma pausa em algum momento do dia Para Pegar Slab Titanite E os últimos Ethos Shard Undead Bone Shard Que Que faltam Entendeu Foi atrás disso daí E tem um pedaço aqui do mapa Ainda pra explorar O que a gente vai fazer agora Tá Querem ir no boss Vamos ver Ih, vim pro lugar errado Cacete Pra cá Ih, vou ter que chamar o elevador ainda Ai, fodeu Quero realmente lutar com esse bicho O elevador é muito alto Ai Foi Falou Nossa Mas tá bom Bom, não vamos no boss então não Bom, que a gente já tomou um hit aqui Gastou um access flex Tudo bem que é access flex Que até que tá Tá de boa Mas vamos Vamos explorar então O mapa Uma decisão que eu ainda não tomei Guys É Se a gente vai Lutar com esses últimos Boss extras aqui Que tem, né Os opcionais Que a galera chama É A gente tá muito perto Do final do jogo Eu tenho Quero começar logo O Demon's Souls Eu quero jogar Cyberpunk Então Red Dead Online O Immortals A gente tem que voltar Eu não sei se eu vou ficar Muito mais nesse jogo aqui não Talvez faça mais sentido Explorar mais no 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 Demon's Souls Mesmo Só um segundo Guys Só um segundo aí Chat Que o gato Tá tentando destruir Minha mesa aqui Estou impedindo ele Não Ih, é quase Tá vendo? O boss tá ali já Mas eu tinha visto Que tem caminho Pra cá Eu nem sei se é o caminho Certo, tá? Às vezes Esse é o caminho Certo Olha minhas almas aqui Aqui foi que eu morri Ontem à noite Foi Óbvio que foi Senão não estaria Morri pra esse boss É esse mesmo golpe aí ? Oค Que isso Não 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 Eu não 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 É Não Eu 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 acho que sem querer eu fiz o certo Eu apertei o elevador Para o elevador vir para cá E agora eu não vou errar o caminho Mas eu quero ver o que tem naquele pedaço mesmo Vamos ver o que tem ali Brincadeira comigo Vamos ver lá E aí eu falo mais perto Acho que é melhor assim Para vocês e para mim também Alô, alô, teste, 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 teste Boa, agora tá bom Eu acho Bom, ali foi de onde eu vim Não, não foi não Pior que não foi não Eu vim daqui Ele fica aqui Para cá Eu não vim Cara, acho que eu vim Não tinha nada É um elevador, ó Isso aí Cara, não, não vim para cá Eu tenho item ainda O que é isso aqui? Pau mesmo Uma das coisas que eu preciso decidir ainda É se eu vou fechar o jogo com essa espada Tá mais quatro Eu tenho uma claymore Eu tenho uma claymore que ela tá Põe a claymore que tá mais quatro também Só que essa é mais quatro Eu consigo deixar ela, sei lá Mais seis, sete Eu acho Com os itens que eu já peguei Quanto que essa aqui que eu tô A Black, caralho aqui Black Knight's World Eu não vou conseguir deixar ela Tão mais do que isso não Entendeu Não é isso que eu tô Muito HP Aumento estamina e recovery Maximum load E HP Estamina e max equipe load Como é que eu posso tirar esse daqui? Nossa proposta não mudou nada Boa, eu ganho espaço então Gradually restore Eita, não Mas eu tirei errado Eu quero esse aqui Eu quero tirar Esse daqui É, que pra tirar aquele ali Ah não, tirei agora, né Pra 70.9 Tem que mudar essa Silver Knight Gonglets Pra Fallen Knight Gonglets Eu fico no 68 Mas acho que vale a pena E aí eu ganho espaço Pra colocar esse aqui Puta, recuperar? Mas deve ser muito pouco, né Dark Magic Absorption Bleed Resistance Poison Resistance Talvez, dependendo do boss Que eu vá lutar Faça sentido Um desses Sorcery Spiromanses Lauric Blood Increasing Attack Não 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 Talvez, mas ele nunca Deixou o HP Não Raramente vai estar full Também Falou que não vale a pena Esse Cara, esse aqui eu usei Pra derrotar o Pontífice Porque, cara Eu basicamente não podia Tomar dano dele Eu tinha que realmente Desviar de todos Então era melhor Esse aqui que me ajudava A desviar Tá vendo que eu não tenho Outros, hein Engraçado Esse aqui Será que a gente Olha, ele passa É, guys Eu acho que Talvez seja Esse Não Tem que ficar assim mesmo, guys A gente muda Esse aqui pro Silver Tava com Night Gaunglets Vamos ver se tem algum melhor Melhor, hein Porra Cadê esse que tava Na verdade 66 Será que tem espaço Pra alguma coisa? Eu lembro que tinha espaço Pra esse aqui, ó Esse aqui é muito feio, guys Não vai dar pra colocar Essa porra, não Esse aqui é melhor É 5.1 6.7 Cara, esse aqui é Realmente Esse aqui é o melhor Jeito que eu fico Acho que eu vou rolando Leve, né Amentei um pouco Minha defesa Acho que eu vou ter que Jogar assim, guys Vamos lá Vamos lá O que a gente tem aqui? A gente tem outro elevador Ele vai... Ai, tem coisa pra fora Não tem nada Só espaço Observador não se ativa Sozinho É, esse aqui Não é bugado Bugado sim Tá quebrado, né Não tá bugado O jogo bugado Tá bom Então, beleza Viemos pra cá O boss tá ali E a gente quer explorar O que tem do outro lado Vamos ver então O que tem do outro lado Esse barulho aqui Sempre me assusta Antes de ir pra lá Vamos ver o que tem pra cá Acho que eu já tinha visto Tinha um item aqui no chão Pode crer Tinha 30 mil almas aqui Tô um pouco exagerado nos rolls Mas beleza Deu certo Coisa ali embaixo Tem item ali embaixo Muito barulho aqui De algum bicho Eu não sei o que é Eu não consigo ver Eu tenho um nível já Tá, com essas almas aí Mas, é Antes de ir no boss Acho que vale a pena A gente voltar na Fogueira e pegar Tá, no Firelink Shire A gente queria muito Saber que bicho é esse Ele realmente Parece estar muito bravo Pra ver daqui O caminho continua Pra cá Night's Ring Night's Ring Aumenta a força Aumenta 5 de força Caralho Aumento HP máximo 975 para 1.043 é bastante também, caras eu acho que vou ter que tirar esse aqui, vou botar esse aqui, não, esse vem para cá, aí aqui eu vou colocar esse Night's Ring, aí eu vou passar do peso, aí eu vou ter que voltar esses itens aqui, diminuindo um pouco minha defesa, prova de um ataque melhor, já que a ideia é não tomar deno, galera, 3, 4 hits você morre, então a ideia é não tomar 3, 4 hits, ah, mas você ia viver 4, 5 hits, não vale a pena, entendeu, realmente é uma troca que não vale a pena, esse legão está vivo, não, esse legão está morto, esse barulho eu acho que é daquele mesmo bicho lá, deve ser um daqueles Black Masses lá, se arrombaram aqui parece estar forte, hein, vem bebê, não, vai fazer essa porra não tio, o opa ele tira minha vida, eu não posso deixar ele dar esse bless então na espada, provavelmente por causa desse bless, é possível que o mob tira minha vida com um gol. tem coisa pra lá, hein, tem mais uma sala, pelo menos uma sala, ele também é o nosso chão, cara, acho que agora eu vou aumentar a destreza, essa arma escala com destreza também, aquela escala é muito melhor com força, né, não preciso me preocupar tanto com a destreza não, é, talvez destreza ou vida mesmo, né, já que eu perdi defesa, aumento em vida, pode fazer sentido, cara, eu vou bater muito forte, acho que mais cinco e depois que eu upar essa espada, velho, vai ficar bruto, agora é matar aqueles bichos de novo, né, bom, tudo de boa, eita, peraí, deixa eu ver se é entrega aqui, então, vamos lá, 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 E aí De volta Ela é realmente entregue aqui Vamos lá É Está no 132 aqui Ah não dá Agora Aqui se eu conseguir chegar mais perto Eu matava Dois arqueiros de uma vez Muito Muito Por isso que eu estou falando Que eu Que eu conseguiria Arrompar A Claimor Entendeu? Mas eu vou apelar Para esse bicho aqui Vou pegar minhas almas Porra Ai 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 Minhas almas aqui Goto Ok O On Outrida Unh 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 É um Covenant eu acho Deve ser um atalho É isso ai Eu vou fazer o seguinte então Eu vou Homeward Bone Fire Link Shrine Vamos upar Quero ver se eu já consigo upar a Claymore E se ela fica mais forte que a Black Knight Sword Porque a Black Knight Sword, ela dá essa parada aqui Mas eu nem uso isso ai que aumenta meu Poise É, acho que eu não tenho essa porra não Eu não tenho o Ashes pra dar pra ele Black Knight Sword, eu preciso de um Titanite Slive E até vai aparecer um aqui Olha essa Claymore, eu preciso de Large Titanite Shard, tá vendo? De 4 até 45, velho 2, 7, 1 mais 1, 8, 8 Caraclaymore mais 9 Mala 2, 6, 1, 8, 3, eu tô com 1, 8, 8 Engraçado, é CID do mesmo jeito Upload é menor Mas 2% não me deixa equipar nada mais forte Não, 2, 6, 2 eu tô perdendo, eu tô perdendo bastante É, eu preciso de Titanite Slive pra equipar ela Então não, não dá jeito Ela é mais forte que a Claymore, guys Vou pegar mais vida aqui 5 mil Tenho Ashes pra dar pra ela 1, 40, 1 será 4, 1 será 4, 1, 14 embers 4, 1, 14 embers 10 Cara, devia ter uma folhinha ali na frente do boss ali, né? Não muda porra nenhuma, já tem os atalhos, enfim, só pra aqui ganhar um pouco de tempo mesmo. Esse é o japonês, guys, nos ajuda aqui na live. Música Pois é, a música do Gwent, ele faz isso pra me irritar, pra me atrapalhar no jogo, porque é fácil jogar, né? Sem ouvir ainda o jogo? Para com essa porra, japonês. Ah, você tá mutado aí, tô assistindo música. Bom dia pra você também. Ah, bom dia de ferro. Que cara, tô aqui lutando com o Dragon Slayer Armor. Ah, chegou lá já? Cheguei. Cheguei. Eita. Eita. Isso aí. Ele ficou... Ele ficou... Ele não gostou que eu bati nele, hein? Nossa, legal que eu saí minha vida e já tomei. Tomei. É, agora não dá... Ele dá dois golpes pelo menos no combo dele, na segunda fase. Tá bom. Não devia ter usado a Ember, não. Vai ser uma Ember da toa. Primeira vez no boss, nunca é bom. Japonês, eu coloquei a... A Claymore no mais nove. Pra ver se ela ficava mais forte que a Black Sword... Dark Knight Sword no... Mais cinco. Ela não fica, velho. Já tem umas vezes pra atualizar já. Que eu não atualizei isso aqui. Volta. É, Tiagão. Ela me ajudou bastante. Até... Metade do jogo, um pouco mais. Mas aí eu peguei essa... A Black Knight Sword aqui. E aí, puta. Ela é mais forte. Tem como. Você tá aí? Aí, tomei o primeiro golpe, o segundo golpe, o terceiro golpe já. Oi, tô. Você me assistou. E aí, mano. Parabéns aí. Obrigado, papi. Você comprou seu Play 5 aonde? Na Amazon. Então... Voltou na Amazon. É de boa de comprar? É, né? Mas... É, chegou rapidão. É... É vendido, entregue pela Amazon? Então, mano. Tá aqui, ó. É... Não. Qual que é a loja? Porque ele aparece em loja. É Port Brás. Não. Aí é uma... É uma outra loja que não é da Amazon. Que pode ser de boa também. Mas enfim. Vê se não tem pela Amazon mesmo. Se tiver melhor. Chega mais rápido também. Também se você for Prime. Só tem essa Port Brás aqui, velho. Tem Port Brás e os outros lugares bem mais caros. Quanto que tá nesse aí? Tá os quatro setecentos lá? Tá quatro seiscentos e trinta e nove trinta e oito. É... É o preço mesmo. É, cara. Sei lá. Eu nunca comprei no Marketplace da Amazon. Sempre que eu compro é... Da Amazon mesmo. Da Amazon mesmo. Mas eu compro no MercadoLibre, que são lojas X assim. Não é que nunca tive problema, mas... Sempre deu certo. Uhum. É, mano. Ainda a outra vez que eu olhei, tinha... Tinha pela Amazon. Tinha pela Amazon mesmo. Que, mano. Realmente... Cara, tá impossível achar uma abertura nesse box. Oi. Tá muito roxo, velho. Achar a Play 5, velho. Tá, velho. Tá muito caro as peças de PC, velho. É que agora pra você teria que ser a placa de vídeo mesmo, né, mano? Que é o mais caro de agora. Ah, não. E a placa de vídeo, além de tudo, não tem, tá ligado? Além disso, exato. Cara pra caralho, não tem, velho. E, mano... É louco. Mano, você tá jogando... Você tá jogando Play 5 já, né? Tô. Bom controle? Bom, mano. Tá acertando esse boss. Foi aí que eu perdi o meu primeiro save, hein? Caralho, você tava muito na frente, velho. Tava. Primeiro save eu perdi aí. E, tipo, quando eu perdi o meu save, eu tinha feito, mano, tipo, muita, muita, muita coisa a gente chegar nesse boss, tá ligado? Tinha matado todos os boss alternativos, tinha pego um monte de armadura. Mas eu achei esse boss aí bem difícil, velho. É, mano. Quando ele chega nessa fase aqui, ele dá... Ele quase não te dá abertura pra bater nele, velho. Mas... Ele tá bem pro... Já tá bem avançado no bloco, mano. Matou, né? Matei. Esse boss é bem difícil, mano. Quer dizer, sei lá, tem um bicho me batendo aqui. Não, eu matei. É, PC tá foda mesmo, anti-H1. Tá, mano. Tá tudo foda, velho. Acho que o esquema dá uma segurada na emoção, velho. Tô comprando que vem esse bagulho, tá ligado? Sim. Mano, tem que esperar pelo menos essas coisas voltarem pro estoque, velho. Assim, de um jeito que não acabe em nenhum dia, sabe? Uhum. Porque... Não é nem pelo preço, às vezes. Comprou. Diz que comprou. Diz que chega final de janeiro. Não é nem pelo preço, às vezes. Eu não acho que o preço vai melhorar dessas coisas. Mas, porra, você não vai ficar sofrendo, entendeu? Você vai ter pelo menos opção de loja pra olhar, enfim... Você pegou a bonfire e não se curou, velho? Por isso que vocês estão aqui pra me ajudar. Muito obrigado. Ah, dá pra eu upar, já. Bom, Fire and Shine. Já tava na hora de trocar essa arma aí, hein, mano? Eu tô com a Black Knight Sword agora, velho. Mano, eu vou mostrar. Eu já volto aí, velho. Vai lá, mano. Esse machado aí do... 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 Do LOAD era o machado que eu tava usando. Eu tava usando... Do... A armadura do boss que você matou. Com esse Great Axie. E um... E um... E o Dragon Shield, que é um Shield que coloca fogo nos bichos. E eu volto aí. Vai lá, vai lá, Ander, boro. É... Se caras van dar umata com golpes? Acho que eu tô batendo forte, hein. É isso aqui eu acho, 156 para 1000 de HP, é esse aqui. Tá bom vai, é a armadura realmente eu estou com 7 lá de trás mesmo, peguei nada, nem que eu não peguei nada melhor, mas pela equipe load. O cara pode ir queima de meia, dá um moço. Beleza, o que a gente tem para cá? O meu problema de trocar de arma as vezes nem é dano essas coisas, é que eu estou muito acostumado com o moveset com o jeito que essa aqui bate. Tem que realmente ser muito mais forte para valer a pena. Caralho, uma bonfire seguida da outra, porque aquela é do boss né? Ah, agora que eu entendi que era irônico, realmente zero útil essa bonfire aqui. Parece da hora essa arma aqui. Obviamente mais fraca né? Tá mais nada. Dois caminhos. Ah, aqui é aquele elevador que não estava funcionando eu acho né? É, continua sem funcionar. Porra, os caras vão me dar a chave ali atrás para eu abrir a parada aqui. Era só não ter trancado né? Tudo bem, também não precisa ser chato. Eita. A última vez que eu vi esse bicho aqui, ele era um boss. Pode, claro, manda bala aí, eu não tenho problema com spoiler não nesse jogo. Até porque, para falar bem a verdade, eu estou entendendo bem pouco da história disso aqui. Vai mandar bala aí, Thiagão. Ah não, não posso perder isso aqui não. Pode não, filho. Ah não. Mas sim, mano, acerta essa porra. Aí. Ó. É, pera aí, essa porra aqui é um labirinto? Caralho. Ah, e da hora eu caí na parada, beitado pelo bicho. Parabéns. Tem alguma coisa vindo atrás de mim. Beleza, então é isso. Deve chegar até aí forçando a batalha da dançarina e depois matando a armadura. Mas eu matei essa chave antes de matar os lords das cinzas. Ah, entendi. Então como eu matei todos os lords, ele aparece. Entendi, entendi. Então na verdade esse bloqueio é para a galera não rushar para cá. Você consegue chegar aqui sem matar os lords of cinders. Hum. Hum. É, eu tô ouvindo o barulho daqueles bisourinhos de... Não coisa. Tá em cima. Preciso matar aqueles caras lá. Quero pegar esse bichinho primeiro. Iiii. Esse bicho é chato. É, aí toma os golpes mais simples dele. E fica difícil de... Ah, achei que ia conseguir quebrar a defesa dele. Vai fora. Ih, eu vou... Vou lurar os bichos de trás. Ih, eu vou... Não, deu certo. Pode correr pouco risco, né? Com esses bichos besta. Só tomo todos os golpes deles. Esse barulhinho realmente tá me incomodando. Vamos achar esse bisourinho. Tem muita cara que ele tá em cima. Alguma coisa aqui. Beleza. Não tá pra quebrar essas coisas não, né? Obviamente. Ai... Isso aqui dá o quê? Dá curse, né? Tá com cara que dá curse isso aqui. Eu não sei, Thiago. Eu não ativei, pra falar a verdade. Boa pergunta. Na verdade, nem parei pra pensar. Pode crer, né? Talvez não estivesse funcionando. Não. Não tô online. Tô... Começou a jogar isso aqui offline. Esse aqui é o primeiro jogo Souls que eu tô jogando, né? Microphone muted. Na verdade eu joguei um pouquinho de Bloodborne. Então eu falei, cara, eu não vou jogar online. Porque se os caras me invadir, eu não sei nem os botões disso aqui. Eu vou ser fortemente cobrado. Então eu decidi jogar, entre aspas, safe. Mas eu acho que eu vou querer fazer um New Game Plus online. Ou, na real, jogar o Demon's Souls online. Ah, o Demon's Souls eu acho que vou deixar online. Eu comprei esse aqui, na verdade, porque eu queria comprar o Demon's Souls. Aí eu tenho uns amigos que jogam pra caramba o Dark Souls. Inclusive o japonês tá aqui no chat. O outro Matheus tava aqui falando e eles já fecharam um milhão de vezes. Aí eu falo, cara, joga o Dark Souls 3 primeiro. Vê se você curte. Antes de comprar o Demon's Souls, que é uma fortuna, né? Eu tô gostando pra caramba. Definitivamente eu vou comprar o Demon's Souls e jogar. É... preciso chegar lá em cima agora. Eu achei que era por aqui. E aí, calhou de o Demon's Souls tá... do Dark Souls 3 saiu em promoção. Na PS Story aí, fechou. Ah, beleza. Aqui só dei a volta. Então tem algum caminho que eu não peguei. Que eu deveria ter pego. Voltar. Ah, foi na hora que eu corri pra cá, né? Que eu caí pra lá. Ué, mas aqui foi pra onde eu fui agora. Pan. Voltar. Tô gostando bastante desse jogo, cara. Assim, definitivamente. Mas... Eu sinto muita de tudo... Ah, tem uma escada ali. Mas essa escada é de cima pra baixo, que eu preciso chutar ela. Mas definitivamente, de tudo que esse jogo tem pra deixar mais difícil e tal... O que eu sinto mais falta é um mini-mapa. Não precisava nem ter um mapa. Só um mini-mapa. Pra você ver direito as aberturas, sabe? Bom... Eu sei que é isso que eles não querem que você veja, mas... Não acho que ia ficar tão mais fácil assim aqui, achei. Não acho que ia ficar tão mais fácil assim com isso na hora. É dar mais qualidade de vida. Achei nada. Será que eu já tinha ido? Vamos pra cá. Ah... Não, né? Tem chão nisso aqui? Ah, se tiver um buraco aqui vai ser muito chato isso, hein? Ah, não tem não. Tá de boa. Tem uma alma pra upar já. Tem que voltar pra buscar. Eita! Bait da bait. Ah, saíram dos livros. Que desafados. Aqui! Ai, o bichinho. Achei que era um item no chão. Ah, é fora. Caralho, então é muito golpe por causa do bichinho. De novo. Bait da bait. Esse aqui também com certeza vai correr. Não, não correu. Beleza. Aqui não é... Ah, gente. Acho que essa escada é mesmo aqui. Tocou ember do boss ou eu usei uma ember sem querer? Tocou ember do boss. Tocou ember do boss. Eu tinha 14 antes do boss. Eu usei duas. aqui, tocou ember do boss. Juntos. Tocou ember do... Eles da um curse, eu acho, né? E se curses chegar no máximo eu acho que você só é cobrado. Mas eu vou encostar o Cressel Sage daqui a pouco, né? Que ele tinha um guarda aqui pra cima Já tá atirando em mim Peguei ali, peguei aqui Aí, aqui não vai ter como desviar Mas ele errou, beleza Deixa eu chutar essa escada lá pra baixo Cara, eu não mostro quando eu tenho que explorar correndo assim Porque tem bicho atirando Eu não consigo olhar direito as coisas Caralho Não, ele tá atirando, né tio? Dei todos os golpes dos bichinhos Acabou minha estamina na frente do bicho Ótimo, fica rolando igual trouxa aí Vai, tome estas flasks Beleza, no final deu tudo certo Se pega no olho Pera aí, deixa eu sair um pouco daqui Pegar esse item More bone Escada aqui Vou subir pra matar esse bicho logo Senão eu não consigo explorar aqui com calma Mas tá cheio de trap, né? Aqui É trap É bichinho pulando É livro atacando Caralho, vou morrer Que que é isso? Deu curse? Não, deu sei lá o que Que eu não consigo dar campanilhada nem nada Mas tá aquele bicho lá em cima Que tá jogando essa meleca em mim Ai Caralho, eu fui muito macho de pular assim no bicho, né? Ou estúpido Acho que foi mais que estúpido mesmo Caralho Ah, tá bom Exploramos bastante 52 mil Vou ter que voltar lá pra pegar Mas é o caminho mesmo Tem que ir, tá de boa Sem crise Vou voltar lá Não adianta Assim, no final das contas Dark Souls é um jogo que Tem que ter paciência Tem que ir na boa Dar os backstabs Fugir aqui Fugir ali Olha, o bicho volta pra cá Ah, ele é bicho normal Ele não é nem vinho de boss E eu sou o cara que eu jogo um pouco menos de paciência do que é necessário Vamos dizer assim O barulhinho dos bichinhos de novo Mas eu peguei todos eles Deixei um escapar Então Ah Nossa, eu puxei o agro desses bichos aqui Caralho É, ou não Ainda tem bichinho aqui no alto Mas eu volto Eu queria logo pegar minhas almas Pra cá Chutei uma escada Pra cá Que eu não sei Eu não sei Aonde ela caiu Mas com certeza Não foi aqui Ah, aqui Porra Essa aqui é aquela parte escura de onde eu vim Vamos só ver É, não Aquele visorinho não é daqui não É da sala É da biblioteca mesmo Tem algum visorinho aqui ainda Tem ali Tem Tem aqui em cima Vou subir direto Vou matar Vou ser morto, né Olha minhas almas, caralho Eu esqueço de pegar essa porra Ah, morri Perdi esse perdedor Calma, não acredito Ah, tava em cima da alma Pô, vou apressado Apressado com esse jogo Tem que se fuder mesmo Preguiça de matar os bichos no caminho Nossa, tinha pouco status Que tava buildando ali comigo Só uns quatro só É, nas partes sinais do jogo Tem que ser assim mesmo Não dá pra ficar chorando Não Já é aqui a escada Já Muito burro Fui pôr o lado errado Aquela hora O bem Tá valendo Se não cair nas baits Do cara que fez o jogo Não tem graça Pertinho Pertinho, pô Pai, é isso É, não conseguiu dar Dodge Agora eu consegui Olha Todo lugar que você vai Tem uma trapzinha, né Ou um bicho atacando coisas de longe Vai, vai Para de jogar essa maléca em mim Ah, legal Assim Assim que é bom A gente Erra o golpe no bicho Não mira no bicho Isso é o básico do jogo Mire no bicho E a gente decide correr Pular com a E2 Errar o golpe Não mira no bicho É o famoso Você tá pedindo pra morrer A gente vai garantir o seu desejo Realizar o seu desejo E um golpe a menos nela Porque eu fiquei sem estamina correndo Bom, é assim, né A gente sabe o que faz errado A gente erra A gente sabe o que a gente fez errado A gente sabe qual é o certo E a gente continua fazendo errado É um bicho que eu consigo matar antes Que ele fica atacando Quando eu tô lá Com o Sage Será que esses bichos vão matar lá? Acho que não, né Esses bichos é melhor bater com o escudo na mão Eu acho, viu Ele bate mais rápido E pega nos dois de uma vez Trawl Caralho, Trawl não é um Orc do... Por exemplo, esses bichos aqui Era aí que eu fui pego Na trap Nas flechas No machado Na bomba Tá buildando Curse em mim, né Entendi Mas eu tenho que ir pra lá mesmo Porque eu tenho que matar aquele bicho Que fica atirando coisinha de gelo Eu tenho que matar esses dois Anãozinho aqui também É anãozinho não, né É... Ó o Blinzinho aqui Acho que é Trawl o nome dele Machado de Trawl Pega, tá esses dois bichos aqui Porque eles vão me bater lá em cima Tá certo É esse o caminho Tá bom Vamos Deixar ficar sem estamina Aí agora Tentar não tomar O dano na escada Que é free hit do bicho, né Acho que a gente vai tomar Aí... Não, deu certo Aqui é safe Aí aqui que começa Eu entro na mira dos bichos Vou ter que... Eu acho que... Aquele item não dá pra pegar não, né Não, aquele item é por outro lugar Vou ter que lurar uns bichos pra cá Não tomo todos os golpes Não tomo todos os golpes Será que se eu for pela esquerda Que esses negocinho me pegam ou não? Mas aí tem uma paradinha aqui Pra me atrapalhar Ah não tio Mira, né Ai caralho Aqui Já pega esse item aqui Boa Boa Tudo certo Tudo certo Ah é Esqueço dessas porra Não pode chegar perto das partilheiras Caralho Tá bom Tá bom Tá safe agora Eu acho E ainda tem Ah não Aí não, né Tio Aí esquecer de mirar E acabar a estamina Na frente do mob Ah, e não matar ainda o bicho Pô, eu tomei na cara Mas beleza Tá safe Ih, tem pressa Tem o dia inteiro pra jogar Tô de férias Matar esses bichos aqui Que ele já tá até fora do spawn dele Porra, tio Para de fugir E morrer de qualquer jeito Boa Ah, mas tem todos os bichos aqui embaixo Agora os únicos bichos que vão ter lá em cima São os próprios bichos Que... Que tão depois do... Da... Da... Da Cristal Sage, né Ou do Cristal Sage, sei lá É, ó E um bicho ali atrás Aí... Pronto, esse aqui sumiu Nossa, eu tomei o Estas Flaski na hora Vou tomar um poder Ui... Passou muito perto Tem uma escada aqui Aí... Que mentira Mano do céu Cara, eu já tava assim Não, matei todos os bichos aqui Vou descer a escada suave E explorar o que tem lá embaixo Não contava com a astúcia do bichinho ali Ui, rapaz Porra Demorei pra caralho Pra fazer assim É... Pior que não dá pra ruxar ali Todos esses bichinhos Eu só acho que aqueles bichinhos ali Eles não vêm atrás de mim aqui São os únicos que é safe Agora esses aqui vão ali em cima Aqui vão ali em cima Com certeza Tem mais um aqui desse, né? Aqui, ó Aquele tio ali do fundo Também me acerta Aí... Nossa, tomei na cabeça É... Aí tem um tio antes E um tio depois A Crystal Sage Ô, caralho Aquele bagulho Eu só traz pra cá Nossa, eu morri ainda pra nada Você sabe que eu tô aqui já? Ai, não Não Ih, achei que ia morrer É... Bom, é um golpe Que eu preciso dar nela Basicamente Então acho que eu vou bater nela Primeiro Nele Sei lá Olha o tanto de nela Que cê da puta Aí ele já some, ó Aí enquanto ele some Eu tomo essas flasks Vou matar esse Rumbado aqui Boa Melhor mesmo por aqui Guarda o escudo Morreu, né? Morreu Não Ah, mano Aqui é pressa Ai, ai Sempre bom assim Nós temos pressa Temos o dia inteiro Vamos rushar Bater os bichos E morrer Mas tá bom Já achei Caminho Ali Caralho Ela não tinha feito isso De nenhuma Das outras vezes Esse negócio que eu achou Ah, isso eu acho da hora Do bicho O bicho tem alguns golpes Que ele Caralho Mas eu peguei A pior rotação possível Tem alguns golpes Que a chance deles usarem É muito baixa E ai de vez em quando Ele usa E você acha Caralho É um golpe novo Nunca vi isso Mas tipo Obviamente Golpe Obviamente Golpe está lá Desde sempre Só não viu Porque a chance dele usar É baixa E normalmente É porque é um golpe Forte Ficou minhas almas Ficaram lá em cima Declorar esses bichinhos Para cá Porque eles batem forte Tem mais um bichinho Desse ali Eu acho Não matei Que que é isso? Esse bicho nunca tinha usado fogo Comigo Apesar de A cabeça dele Ser uma vela Cabeça de vela Isso é o cabeça de gelo É, 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 é Tá safe Galera Tá safe Aqui já foi o que? Já foi umas 42 Eu vou chutar aqui Ah, bosta Não estou contando Está mais ou menos isso aí 42, 45 Eu vou tentar mais essa vez só Porque Eu vou almoçar Não! Não! Vai tomar esse golpe aqui não dá, né? Vamos lá Vamos lá Vamos aturar o outro bichinho ali de cima agora Vem, filho Ah, ele é de bombinha Ah, foi isso que aconteceu aquela hora Não foi um golpe de fogo Desse tio aqui Foi do bichinho Valeu Eu pego esse item agora Tudo bem que não deve valer nada, né? Ah, vai ficar aí É, tá saindo do chão agora? Tem livro no chão Óbvio O bicho sai do livro O que que você faz? Pega os livros Taca no chão Pronto Trap no chão Ah, espera essa porra baixar Mas eu só vou morrer Será passar por aqui? Aqui dá Ah, mas estava escrito Mito, né? Isso aqui Esse bicho É um bicho que é mini-boss Não é? Numa outra parte do jogo Ah, achei que era backstab nele Porra Da hora que você mata uns 300 desse O jogo inteiro 300 E aí, esse daqui Por esse daqui Você é devidamente cobrado Ah, beleza Caralho Beleza não Tô com preguiça Na real De voltar tudo isso agora Que merda E aí E aí E aí Que isso? Cara, mas Por mais que eu esteja morrendo de trouxa aqui Eu to achando muito legal esse mapa É o jeito que eles Distribuíram os bichos É... É... Ai, cara Tomar na cara não da, né? Mais um pouco que eu mato o bicho no golpe só Caralho Ele não morreu ainda Eu vou tomar Ah Livro no chão aqui Já porra Quase... Ah Tem um bicho ali, né? Pode crer Ele me segue aqui, será? Eles não se mexem na real Não Backstab nele naquela hora Será que tá agora? Mas por aqui, ó Esse lado... Não Não Entendi O problema não é só... Aí... Aí os golpes dele, né? É o Frostbitten que ele dá Gostei mais Gostei mais da outra vez que a gente lutou com ele Olha o tanto de dano do Frostbitten Ele não tá mandando esses bichos Aí... Oh, que merda Guys, eu acho que vou ter que almoçar, hein? E... Eu acho que vou almoçar Vou voltar pro fogueira agora Vou deixar no Rest Mode aqui E vou... Almoçar Guys, obrigado a todo mundo que apareceu aí Eu volto, acho que sei lá, em meia hora Quem tiver por aí ainda Tiagão, tiver por aí ainda, cara Se quiser aproveitar e dar o follow no canal aí A gente, cara Jogou bastante RPG De mesa A gente tá com Dark Souls Cyberpunk Immortals E Red Dead Online também Jogando agora Tô de férias, né? Do tempo, então dá pra jogar bastante Não demorou Valeu aí, galera Até daqui a pouco